Quero cantar? Me diz quem não fica louco Nesse jeito, meigo burro do seu Tem a capa de abrir mão de todas as outras pessoas pra ficar só comigo Seria? Só com você? Foi o que eu pensei Eu consegui, sim Me diz quem não se apaixona A princesa mandou, eu sei Eu nunca tinha tido ninguém que me dissesse Por que eu só erro toda vez que eu tento te mostrar que eu te quero? Eu só acerto quando eu acredito na gente Pra falar a verdade eu acho que já te conhecia de outras vidas Pra falar a verdade eu acho que na última vida eu também te queria Na outra vida eu também te queria Tédico, ele foi eu cogitar beijar um cara ridículo na festa cosplay O que? Um cara que não consegue perceber nada ao redor dele A Tédico vai ter passado pela minha cabeça beijar um plane doezinho Que só tem um espacimento Que alto lá, tu nunca deu sinal no mundo Eu dei todos os sinais do mundo Só que você é desado demais pra perceber A senhorita deseja alguma coisa? Desejo Garça Um dia eu esbarrei um cara numa festa na piscina A minha vida mudou tanto Que dá pra dividir assim Antes e depois desse cara Beija quem você quiser A gente não vem me beijar Eu nem beijei, eu só fingi Esse foi o problema Foi não ter beijado? O problema foi você ter me usado Eu disse pra você Eu achei que você fosse me pedir pra ficar Eu achei que você fosse mudar de ideia Eu achei que você fosse mudar de ideia Eu acho que na última vida eu também te queria Na outra vida eu também te queria Mas Você pode pegar geral, né Marta? Quem vai pegar geral sou eu Viva, vai! Pode começar comigo Eu acho que na última vida eu também te queria Na outra vida eu também te queria Na outra vida eu também te queria Na outra vida eu também te queria